E hoje, atualização da coleção de Playstation 3. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles. São compras diferentes que eu fiz. Acho que só dois que foram comprados juntos. Só que ao invés de fazer um unboxing, achei mais interessante trazer nesse formato de atualização de coleção. Porque aí a gente consegue mostrar mais jogos de uma vez só. E acho que fica mais interessante. Vamos dar uma olhada em cada um deles separado. Começando pelo primeiro aqui. Que é uma... De novo, eu sempre falo isso. Esses packs de jogos que saíram para o Playstation 3 eu acho muito interessante. Essa aqui é mais uma HD Collection. Do Zone of the Enders. São dois jogos. Os dois jogos que foram lançados para a Playstation 2. Primeiro o Zone of the Enders e o Zone of the Enders Second Runner. Se eu não me engano é esse o nome. Aqui atrás está em... Acho que é em francês. Mas a cópia está inclusive... Uma coisa que eu achei muito legal. Quando eu abri o jogo aqui, ele tem legendas em português. O Playstation 3 fez uma atualização aqui de uns 500 megas. E trouxe... Legenda em português. Cara, muito legal. Não esperava isso, né? E é muito legal porque esse jogo tem bastante história, né? Eu não conhecia a franquia. Comecei... Nunca tinha jogado no Playstation. E gostei bastante, hein? Estou no primeiro jogo. Achei muito, muito legal mesmo a jogabilidade. Eu gosto bastante de jogo assim, de robô gigante, né? Eu estava até jogando um de Playstation 1 esses dias. Que é mais ou menos nessa temática. E... Cara, muito legal. Achei muito 10 mesmo. Esse é o jogo que eu estou jogando agora. Vale... E vale muito a pena, hein? Porque... Praticamente impossível pegar essas versões no Playstation 2. Elas estão muito caras. E esse pack aqui está bem baratinho. Acho que eu paguei R$35,00. Esse aqui foi pelo Shopee. Foi a única compra do Shopee que eu fiz aqui. Se eu não me engano saiu R$35,00. E no Shopee não tem frete, né? Por enquanto. Então... Está valendo muito a pena. Esse ainda vem com uma demo do Metal Gear Rising. Ele é feito pelo Hideo Kojima também, né? Ele quem assina o jogo. Era na época que a Konami fazia jogos bons. Infelizmente a Konami aí deu uma... Uma parada em relação aos jogos. Está fazendo muita falta. Mas esse jogo aqui é muito bom. Coletânea vale muito a pena. Num preço legal. E para quem gosta do gênero, né? Aí aqui na sequência... Esse foi uma compra do site Enjoei. Ultimamente o site Enjoei, inclusive, está vindo com os preços mais caros. De jogos. Não está aparecendo tanta coisa. Mas esse pack aqui apareceu bem legal. Esse saiu também na casa dos R$35,00 para mim. Se for contar o frete, né? Tem o fretezinho baixo lá. Mas tem que pagar alguma coisa. E, de novo, outra coletânea. Dessa vez Final Fantasy X e o X-2. Os dois jogos que saíram da série para o Playstation 2. Remasterizados aqui em HD. Achei bem legal a qualidade dos jogos. Dos dois. O primeiro eu já terminei. Mas o X-2 ainda não. Eu comecei a jogar na época, né? No Playstation 2. Mas não cheguei a terminar. Não é um jogo tão bom assim, né? Em comparação com o X. Mas eu até que gosto. Acho interessante, sim. Acho que vale a pena jogar. E principalmente numa versão assim, né? Remasterizada. Esse aqui, como todos os jogos da Square, né? Pelo menos a maioria dos jogos, ele não tem legendas em português. Só legenda em inglês mesmo, como era no jogo original. Ele veio completinho. Não tem um manual. Tem só alguns folhetos aqui. Um código serial. Mas tá aqui também. Um jogo muito legal. E uma coletânea que vale muito a pena pro Playstation. Tô pegando muita coletânea pra Playstation. Acho que faltam poucos. Eu vou até dar uma pesquisada pra ver o que falta de coletânea desse tipo de jogo pra mim. Junto com esse Final Fantasy, eu também peguei o Senhor dos Anéis Guerra do Norte. Esse jogo é bem bonito. Tá pegando iluminação aqui. Não vai dar pra ver direito. Mas esse jogo é bem legal. Ele tem tipo um foil, assim. Ele é brilhante a capa. Muito bonita. Muito bonita mesmo. E na época esse jogo não teve boas notas, né? Não é um baita jogo do Senhor dos Anéis. As notas foram meio baixas na época. Mas é um jogo que eu gosto bastante, cara. Ele é bem simples, assim. Ele tenta ser um RPG. Tem até umas sidequests, assim. Mas é um joguinho de ação, sabe? Você escolhe entre três personagens genéricos aqui, né? O genérico do Aragorn, o genérico do Jingle e o genérico da Elf. E não é um baita jogo. Mas eu gosto demais disso aqui. Dá pra personalizar. Tem uma... É bem simples a personalização dos bonequinhos. Mas, cara, eu curto. Não sei explicar. Eu já joguei bastante isso aqui na época do PC. Só que eu não cheguei a finalizar. Ele vai ficando meio complicado conforme você vai passando, assim. Mas eu curto bastante. Comecei a jogar. Joguei um pouquinho aqui. Ah, e essa aqui também. Um negócio interessante que eu não tinha. É uma versão que ele não fala aqui. Mas ele também fez uma atualização no PlayStation 3. E também tá com legenda em português. Que eu achei bem legal na época que eu joguei no PC. Só que tava totalmente em inglês. Muito legal isso dos jogos, né? Tem vários jogos de PlayStation 3 com legenda que eu nem sabia, nem conhecia, né? Na época eu fiquei jogando no PC os piratinhas. Eu acabei perdendo essas legendas, né? Que é bem legal. Bem legal ter essa opção no PlayStation 3 também. E aqui, pra finalizar, sou o Calibur 5. Que também não é considerado o melhor jogo da franquia, né? Tem alguns que não gostam. Eu gosto desse jogo, cara. Assim, o modo história dele é bem simples. Esse aqui é um dos personagens principais do modo história. E não é um cara muito maneiro, assim, né? A história dele é meio sem graça. Mas eu gosto porque ele tem... Sempre vem um convidado na série Soul Calibur, né? E o convidado desse jogo é o Ezio. O Ezio Auditore. E... Eu gosto bastante da franquia, né? Da franquia Assassin's Creed. Principalmente da saga do Ezio. Então, achei legal esse jogo também. Esse daqui... Opa! Inclusive não está aqui porque está no meu PlayStation. Falha minha. Aguenta aí. Voltei! Agora com o jogo. Esse era o jogo que eu estava... Que eu estava jogando ontem, hein? Estava lá no... A mídia estava no PlayStation. É... Como eu ia dizendo, Não é considerado o melhor jogo da franquia. Mas eu gosto bastante também. Tanto pelo personagem, Quanto a Soul Calibur, de modo geral. Eu jogo desde o primeiro lá, o Soul Edge do PlayStation 1, Até as versões mais novas, né? Soul Calibur 6. Ficou bem legal. E tem o... O Gerald, do The Witcher. Como personagem convidado. Como é muito bom também. Para a nova geração. É... E esse jogo aqui, Eu comprei num site... Na verdade está... É... É... Desde o começo da pandemia, Tem muito... Muita gente fazendo live. Live de venda de jogo. É... Eu acompanho algumas, Mas eu nunca tinha comprado nada lá. E acabei comprando esse... Pegando esse jogo aqui. Estava barato também. Na casa dos... Entre 30 e 40 reais. Não vou me lembrar exatamente quanto. E... A live que eu participei foi do pessoal da Mr. Games. Muito, muito pessoal. Muito gente boa. Tem o Gilão, que inclusive tem um canal no YouTube, o Games que Pariu. Que é um canal muito legal também. Para quem gosta de retro game. Eu vou deixar o link deles aí embaixo também. Para quem se interessar e quiser acompanhar. Eles não postam vídeos já faz algum tempo. Mas é um canal muito bom sim. Tem um material de qualidade. Material... Material... Trabalhado, sabe? E aqui, junto com o game, eles me mandaram aqui esse cartãozinho de Feliz Natal. Foi na época do Natal, né? Acho que na live de Natal deles que eu fiz a compra. Inclusive até demorou um pouco porque os correios estavam meio parados. Mas eles me mandaram esse cartãozinho aqui, que eu achei bem legal. E também um adesivo aqui para colar na porta. Bem legal. Uns mimos legais aí do pessoal. O jogo assim, não é um jogo... Acho que até conseguiria encontrar aí num preço mais ou menos igual nesses sites de venda. Mas eu achei legal para... Participar da live do pessoal também. É a live do Circuito Retro Game. Lives do Facebook. Tem praticamente todo dia tem uma live diferente, né? Eu não acompanho todas. Acompanho mais do pessoal da Mr. Games mesmo. E da casa do videogame, que também é legal. E tá aí. E foram isso. Foram esses quatro joguinhos aqui de Playstation 3. De novo, né? Estou pegando muita coisa ainda de Playstation 3. Esses eram quatro jogos que eu comprei separado porque eu realmente queria os quatro. Eram jogos que estavam na minha lista mesmo de compra. Estou tentando evitar pegar muito pacotão porque acaba vindo jogo que a gente não tem tanto interesse. Então, a ideia não é fazer número, né? É ter jogo que eu realmente quero jogar. E esses quatro aqui estavam realmente na minha lista. Por enquanto é só. Conforme for chegando mais coisas aí, a gente vai fazendo mais vídeo para vocês. Se gostaram do conteúdo, se gostam desse tipo de vídeo e quiserem se inscrever, seria muito legal. E, claro, se puderem deixar o like, também seria top 10. Valeu, pessoal. Até uma próxima. E até a próxima.